Cristóvão morava em outra parte da floresta, onde ele podia estar perto dos seus amigos e ajudá-los com os seus problemas. Nesse dia de verão, o triste Bisonho, todo cheio de serragem, tinha perdido a sua cauda de novo. Bisonho, isso não vai doer. Nunca dói. Pronto, eu coloquei sua cauda no lugar direito. Deixa pra lá. Eu vou acabar perdendo de novo mesmo. Eu devo argumentar que a cauda do Bisonho deveria ser colocada um pouquinho para a direita. Ora, se você me perguntasse, eu diria que está um pouquinho para o... Sul! Não, não, norte, querido. Anime-se, Bisonho. Não fique tão triste assim. Obrigado. Não é lá uma grande cauda, mas estou meio ligado a ela. Bom dia, Cristóvão. Ah, bom dia, ursinho Puff. Bom dia. Bom dia, Puff. Se é que é um bom dia, o que eu duvido. O que é que você está procurando, Puff? Eu estava me perguntando enquanto vinha para cá se você teria alguma coisa... Ah, alguma coisa como um balão. Mas para que você quer um balão? Mel. Não se pega mel com um balão. Eu pego. Como? Eu vou voar que nem uma abelha. Até comer, entendeu? Mas espera aí. Não dá para enganar as abelhas assim. Você vai ver só. Agora, será que você poderia me rebocar para uma poça de lama que eu conheço bem ali? E aí